E aí, aqui é o Léo e nesse vídeo, como recuperar a sua conta Google? Você esqueceu a senha, o número ou até mesmo o nome da sua conta, o e-mail da sua conta. Vamos lá então! Você vai precisar do site oficial do Google para recuperar a sua conta. Vou deixar o link na descrição, essa aqui é a página oficial de recuperação e aqui você vai colocar alguma informação da sua conta, alguma coisa que você lembre dela para tentar recuperar. Uma dica para você tentar lembrar a sua conta Google é vindo aqui nas configurações do celular Android. Então você vem aqui em configurar ou config e aí você vai procurar pelo menu senhas e contas. Às vezes é só contas, você pode colocar na busca também. Esse aqui é o celular Motorola, é a opção senhas e contas, às vezes o celular Samsung é apenas contas. Aí você toca nesse menu, ali ele vai mostrar para você as contas Google que você tem no seu celular. Talvez a conta que você está tentando recuperar está ali. Então aqui não tem segredo, você vai colocar a informação que ele está pedindo, e-mail ou telefone. Então você vai colocar o e-mail que você achou ali ou algum e-mail que você lembra. Você vai colocar um telefone que possivelmente era um telefone cadastrado naquela conta, que talvez você ache que estava naquela conta. Então uma dessas duas opções. E embaixo, observa que ele dá a opção de esquecer o e-mail. Então caso você não encontre aquela informação lá naquele menu que eu mostrei, você tenta aqui com um número de telefone. Bom, caso você não consiga fazer a recuperação por aquele menu que eu acabei de mostrar, aquela página que eu acabei de mostrar, você vai utilizar essa outra página que também eu deixei o link para vocês na descrição, que ajuda Google para recuperar contas. Aqui são vários tópicos, e aí você pode ir pelo tópico que você mais se identifica. Então, por exemplo, esqueceu a senha, esqueceu o endereço do e-mail, alguém está usando a sua conta, não é possível fazer o login por algum outro motivo, sei lá, você não tem acesso mais àquele número que você usava naquela conta, ou simplesmente você não sabe o nome exato daquela conta. Então você pode utilizar uma dessas opções. Então vamos dizer que eu me encaixo nessa opção, não sei exatamente o nome da minha conta. Eu venho aqui, não é possível fazer o login por algum outro motivo, receba a ajuda. E o legal é que aqui ele vai dando um passo a passo, então você vai escolhendo e ele vai filtrando até chegar na solução para o seu problema. Então está aqui, esqueceu a senha, você acha que alguém está usando a sua conta, você esqueceu o nome de usuário, o endereço do e-mail, que é aquilo que eu falei. Então vou escolher essa opção, e aqui ele dá a ferramenta de recuperação de nome de usuário. Segundo instruções, você precisa de seguidas informações, o número de telefone, o e-mail, o nome completo que aparece na conta, e aqui ele vai dando passo a passo do que você tem que fazer. Então através dessas ferramentas aqui do Google, você consegue fazer a recuperação da sua conta Google. Então são várias possibilidades, é bem bacana, tem todo o passo a passo aqui. Eu vou deixar o link na descrição para vocês, como já falei. Então é isso, espero ter ajudado, vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.